Olá, pessoal! Bem, hoje é sexta-feira à noite. Oi, Bete! Eu não costumo avisar antes que eu vou fazer live, né? As pessoas normalmente elas avisam, né? Ah, hoje à noite eu vou fazer live. Eu não costumo fazer isso, me dá na cabeça de fazer live, eu vou lá e faço. Eu acabei de assistir há um tempo atrás, agora hoje mesmo, a... Oi, Bárbara! A entrevista do GNT sobre cão vegano, né? Isso me assusta, porque isso tá tão na moda. E... Cara, isso é coisa pra veterinário estudar. Tá na moda, acho lindo ser saudável, não sou vegana, mas realmente admiro quem é, é muito saudável. Vegetariano, admiro mais ainda. Agora, cão e gato, gente, não dá, né? Acredito que tem muitos veterinários que vão assistir essa live. Se você não é veterinário, mas você ama pet, conhece um monte de gente que ama pet, a gente precisa falar sobre isso, é muito sério. Eu tenho, pego vários animais na minha rotina com deficiência de muitas vitaminas, muitas vitaminas. A proteína é importante pro cão e principalmente pro gato. Aliás, pra todo mundo é importante. Agora, não dá pra transformar cão e gato em vegetariano, muito menos vegano. Gente, não dá. Não dá. A gente humaniza os animais, é fofinho, mas tudo tem um limite, né? A gente não pode ultrapassar o limite e a partir do momento que a gente não respeita o próximo, desde... Respeitar o próximo significa respeitar os direitos do próximo, né? Você não vai cuidar mal, vamos supor, de uma saboneteira da casa de outra pessoa, né? Você vai usar o sabonete, vai cuidar da saboneteira porque ela é de alguém. Você vai no shopping, vai secar a mão na toalha. A gente não precisa pegar cinco toalhas porque não é a gente que tá pagando, né? Existe um planeta pra gente proteger, existe o bom senso, o respeito de quem tá comprando, a folha do papel toalha. E também existe respeitar o próximo, o próximo animal, que pra mim, cão, gato e gente é a mesma coisa, né? Então, quando eu vejo uma entrevista, uma pessoa defendendo a alimentação vegana e vegetariana pra cão e gato, eu falo, nossa, isso é uma falta de respeito absurda. Porque não condiz com a espécie desse ser vivo. Ele vai ter deficiências sérias, mas não vai ver agora. Vai ver só depois, daqui a muitos meses. Eu trabalho com nefrologia e cardiologia. Então, é muito comum vir na minha rotina no consultório, o proprietário falando, ah, o meu animal não vai poder comer proteína porque ele tem problema renal. Posso dar alimentação vegetariana? Não pode. Ponto final. Eu não sou nutróloga. Eu trabalho com nefrologia e cardiologia. E tenho observado um crescente número de animais subnutridos, animais com deficiências muito grandes de minerais e vitaminas por causa disso, né? Então, gato é pior. Os danos no gato são piores ainda. O gato e o hippie é carnívoro. Cão e gato são carnívoros. Ah, mas eu li na internet que o cão, ele é carnívoro, classificado como carnívoro, mas ele tem hábitos de onívoro. É verdade. Ele se adapta à alimentação da gente, o cão. O gato, não. Então, pra vocês terem ideia, existem inúmeros estudos sendo realizados hoje em dia onde se avalia se a restrição proteica em felinos para doente renal crônico, se ela é benéfica. Ou seja, se no doente renal crônico, que normalmente já tem uma restrição proteica, isso tá sendo avaliado pra ver qual é o benefício disso pro felino, você imagina se a gente faz isso no gato saudável, né? Então, assim, a gente precisa passar essa informação adiante. Isso é muito perigoso. Antes de entrar aqui na live, porque eu sou aquele tipo de pessoa assim, via notícia eu já quero sair falando, conversando com alguém, tá? E se alguém estiver assistindo e for contra o que eu tô falando, por favor, comente e coloque o seu ponto de vista. Porque eu sou, eu assim, eu não gosto, eu não sou dona da verdade, óbvio que não, mas nesse sentido de nutrição, apesar de eu não ser nutróloga, eu estudo, cara. Então, assim, não dá pra gente, a gente que fica quieto diante, né? A gente que é veterinário, que estuda pra isso, fica quieto diante dessas informações, a gente tá sendo cúmplice. Dieta vegetariana e vegana pra cão e gato, não. Não, não é recomendável. É recomendável pro dono do cão e dono do gato. É lindo terapia alternativa. Eu sou super fã, eu gosto também. Pra mim, pra cão e gato, algumas terapias dão pra fazer. Na dieta, vamos respeitar a característica de cada espécie. Isso é muito importante. O gato, se você restringir proteína, ele vai ter muito problema. Ele é hipercarnívoro. Se em gato nefropata isso já tá caindo por terra, imagina em um gato saudável. E aí eu entrei no Google e coloquei cão vegetariano. Depois eu botei cães e gatos vegetarianos, cães veganos. Enfim, aí eu me assustei mais ainda. Falei, cara, eu vou fazer uma live hoje, nem que seja pra uma pessoa que estiver me assistindo. Porque o número de informações que eu vi com informações baseadas em zero científico. Zero. Não tem como um cão ser vegano. Natália, obrigada por pôr esse vídeo. A gente compartilha da mesma ideia. Nós veterinários sabemos que isso é altamente perigoso. Transformar um cão, um gato, em vegano em vegetarianos não existe. Gato é pior ainda. E eu vou contar um caso pra vocês. Eu atendi um... Eu recebi no consultório uma senhora muito simpática. E ela me procurou porque o cão dela estava com doença renal crônica, 15 anos, um púdulo. E que ela era vegetariana e ela queria fazer a dieta vegetariana pro cão dela. Mas graças a Deus ela pensou assim, vou procurar um veterinário pra fazer uma dieta vegetariana pro meu cão. E aí eu conversei com ela das necessidades nutricionais, o cão dela com 15 anos, se a gente restringir demais proteína a gente pode ter outros problemas. E o cão dela, durante muito tempo, comeu ração. Então, bem ou mal, bem ou mal, ele estava equilibrado. Mas ela queria mudar totalmente pra alimento natural. Eu sou super fã do alimento natural. Hoje a gente tem colegas trabalhando com alimento natural, trabalhos belíssimos. Os colegas que trabalham com nutrologia sabem que eu indico direto, indico muito mesmo. Cão, gatos não toleram bem e a gente sabe que gatos, já é consenso em inúmeros artigos científicos que a melhor coisa é a dieta úmida. Então, se você tem um gatinho, habituar ele desde cedo, saudável, alimentos úmidos. Sachê é o melhor alimento pro gato. Você está respeitando um pouco do ancestral do gato. Ele caçava, né? Então, o alimento dele era úmido. Era pelo menos 80% úmido, pelo menos. Que era uma presa, né? Nós somos, a maior parte do nosso organismo, ele é líquido. Então, pro felino, é muito importante respeitar essa característica. Agora, pro cão não é muito diferente não, né? Pro cão não é muito diferente não. A gente precisa respeitar a espécie dos nossos pacientes, dos nossos parentes, porque cão e gato é parente pra mim. E aí, essa cliente queria muito, eu expliquei pra ela a fisiologia do carnívoro, porque cão e gato são carnívoros. Ela entendeu e continuou o tratamento do cão dela com a dieta terapêutica seca, porque foi que o cão dela se adaptou. Mas poderia ser um alimento úmido, balanceado por um nutrólogo. Novamente falando, eu não sou nutróloga, eu trabalho com nefrologia e cardiologia. Mas realmente, aquela entrevista me assustou, né? Transformar cão e gato em vegano, em vegetariano, não tem sentido, vai fazer mal. Também vou falar de uma coisa mais bizarra, porque, desculpem o termo, mas é bizarro, tá? Pra nós veterinários, é bizarro. Eu sei que pode soar mal essa palavra, mas a verdade é essa. Não existem evidências científicas, eu sei que tem professores renomados que defendem que cães e gatos podem ser vegetarianos. Mas se você pensar na fisiologia, se você estudar um pouquinho em fisiologia, se você conversar com alguém parente da área de saúde, vai entender que não é. Eu vi uma vez uma reportagem de uma família que estava tentando transformar um bebê em vegano. E essa criança foi nos Estados Unidos. Essa criança, ela foi retirada dessa família e os pais estavam sofrendo um processo nos Estados Unidos por maus tratos, uma coisa gravíssima. Porque estavam tentando transformar um bebê em vegano. E é um ser humano, né? Então, você imagina a diferença com cão e gato. Eu não tô... Vocês estão comentando? Porque eu não tô vendo comentário de ninguém. Tô vendo um monte de joinha de coração. Mas se vocês estão comentando, eu não tô conseguindo ver. Realmente, se vocês estão perguntando alguma coisa, eu vi algumas pessoas comentarem alguma coisa, mas eu não tô conseguindo ver outros comentários. Tá? Eu acho que eu só vou conseguir... Eu não faço muita live. Às vezes eu faço live rapidinho. Então, eu não sei se vocês estão comentando, se alguém tá perguntando alguma coisa. O que eu gostaria muito de saber é o que vocês que estão assistindo estão pensando. Mas, realmente, eu não tô conseguindo ver se alguém tá comentando alguma coisa. Bem, eu converso depois, então, quando eu conseguir ler a live. Eu queria muito ver a opinião de algum nutrólogo que estivesse assistindo essa live. E, gente, vamos passar isso adiante. Cão e gato, eles são carnívoros. Apesar do cão ter hábito de onívoro, né? De ele ser um carnívoro cientificamente classificado, ele não pode ter restrição de proteínas. Que causa muito problema, tá? Não é só a proteína que tá envolvido aí, né? Tem o fósforo também. A proteína é a principal fonte de fósforo pro organismo do cão e do gato. O gato é 100% condenável à dieta vegetariana e vegana. O elemento, inclusive o elemento natural, ele não é bem aceito pelos felinos. Agora, cães gostam bastante. Eles se adaptam bem ao alimento natural. Eu sou muito fã disso. Muito mesmo. Muita coisa. Muitos pacientes meus se alimentam de alimentação natural. Muitos cães. Gatos, preferencialmente, eu recomendo o sachê. Não é todo gato que se adapta. Então, pelo menos, se você conseguir fazer 50% da dieta com sachê pra felinos, é o ideal. E sachê de qualidade. Não tô falando daquele do supermercado, não. A Vitória tá falando que os tutores estão confundindo a alimentação natural exatamente com o vegetariano. A Vitória lembrou bem. Tem muito tutor, proprietário, que tá confundindo. Uma coisa é a alimentação natural. Outra coisa é uma alimentação vegetariana. A alimentação natural é a comida caseira, balanceada, mas inclui carboidrato, fibra, proteína, os óleos, ômega 3. Aí você pode colocar em formato de azeite, enfim. De várias formas, você pode suplementar. Às vezes, algumas substâncias você tem que suplementar com comprimido mesmo. Você abre, você bota lá a cápsula do comprimido. No caso dos meus pacientes, a maioria que tem problema renal, às vezes a gente coloca comprimido de hidróxido de alumínio junto. E vem muito bem a dieta. Eles se adaptam muito bem. Eu sou super fã da alimentação natural, que não é a alimentação vegetariana. A Natália tá falando que ela sempre faz um paralelo entre o gato doméstico e seus ancestrais. Também com felina selvagem sobre alimentação, carnívoro verdadeiro. Acho que acaba sendo mais fácil para esses responsáveis entenderem. Concordo plenamente, Natália. Fica realmente mais fácil. Oi, Flávia. A gente tá falando da alimentação vegana e vegetariana. E essa moda aí que pegou. E eu fiz essa live por causa da entrevista, né? A entrevista me assustou muito. E me assustou muito o número de visualizações, o número de compartilhamentos. Me assustou os comentários. As pessoas aplaudindo, achando lindo. E a gente vai ter os efeitos disso mais pra frente. Daqui a alguns anos a gente vai colher aí animais tendo fratura patológica. Animais que vão andar e vão quebrar seus ossos andando. É isso que vai acontecer. Se essa moda pegar. O equilíbrio cálcio-fósforo é controlado pelo rim. O rim tem essa função. Além de eliminar do organismo o que o organismo não precisa mais. O rim produz a eritropoetina. Que é o hormônio que estimula a produção de hemácia pela medula. O rim regula a pressão arterial sistêmica. O rim equilibra o cálcio-fósforo. E ele também equilibra os eletrólitos, sódio e potássio. Então se você pega uma alimentação, troca a ração de boa qualidade, uma royal canal da vida, que é a ração dos meus cães, e muda pra uma alimentação vegetariana, isso é gravíssimo. Então, teremos problemas de desnutrição. E falando em desnutrição, a gente pode pegar problemas... Se eu fosse nutróloga, eu teria muito mais assunto pra falar, porque eu teria muito mais conhecimento pra isso. Mas eu trabalho com néfro e com cárdio. Então o que eu tô falando é bem superficial. Ou seja, é o nível do tutor, porque eu não estudo nutrologia. Agora, oi Alessandra. Agora, outro aspecto importante de nutrição é na internação. Animais internados no soro, somente. Sem suplementação, sem dieta interal. Cara, a gente tá em 2018. Existem excelentes produtos no mercado pra fazer alimentação parenteral. Eu sou fã da parenteral na internação. Porque se o animal tá passando mal, né? Ele não tá comendo direito. Ele tá internado no ambiente que ele não tá acostumado. Ninguém gosta de ficar internado. Tirando quem tá indo ter filho ou cirurgia plástica. Tirando esse grupo, ninguém gosta de ficar internado. E aí, cão menos ainda. Cão não se alimenta bem na internação. Mas não é mais problema, porque a gente tem alimentações parenterais, que faz via sonda nasal ou esofágica. Normalmente, na clínica, a gente faz a sonda nasal. E o alimento interal passa lindamente. Eu gosto muito do Salute. Falo mesmo. Não tenho nada pra falar, mas faço propaganda porque eu curto o produto. E também tem as alimentações parenterais, né? Que direto na veia, que hoje em dia eu uso muito pouco, mas já usei muito no passado, quando a gente não tinha as enterais que a gente tem hoje. E das enterais, tem muitas marcas boas. Muitas mesmo. Agora, se a gente tem essa preocupação na internação, né? E são alimentos que contêm proteína. Contêm proteína de origem animal. É fundamental pro cão e pro gato. Em casa tem que ser a mesma coisa. Então, eu fiquei muito assustada com a entrevista. E aí eu fui pro Google, fiquei mais assustada ainda com o número de textos que tem sobre isso, né? E muitos veterinários concordam, aliás, trabalham com isso. Eu respeito que as pessoas tenham opiniões diferentes, lógico, né? Agora, eu fico muito preocupada com que isso vai acontecer a longo prazo. Quais são os distúrbios que a gente vai encontrar daqui a alguns anos? Eu fiquei também muito assustada com um dado que eu vi de um cão no Google, se não me engano, na Inglaterra, que viveu 27 anos e segundo a reportagem, era um cão vegano ou vegetariano, não lembro. Complicado isso, porque eu duvido que esse cão de 27 anos tenha vivido a vida inteira vegetariano, porque senão não chegaria a 27 anos. E há 27 anos atrás, dificilmente alguém faria isso pra um cão. Eu acho que foi mais um marketing mesmo. Então, não vou me alongar muito, passei aqui só pra deixar esse recado, que eu realmente, eu fico assustada. Eu não sei se tenho algum amigo de Colômbia ou de Equador em vídeo, eu não sei. E sempre que eu faço vídeo, eu esqueço. Eu esqueço de ouvir de falar em espanhol para os irmãos da América do Sul. Eu acabo falando muito rápido português, mas não dá pra fazer duas lives mesmo. Sacaram que o meu espanhol também não é dos mais maravilhosos. O Rodrigo tá falando que é uma grande falha não pensar a longo prazo. Eu duvido que esse cão de 27 anos. Eu também, Rodrigo. Eu acho muito difícil. E outra, vamos supor que eu esteja errada e que cão vegano vai ser a melhor coisa do planeta. Vamos supor. Mesmo que houvesse uma quebra de paradigma e fosse provado que essa é a nova tendência, isso precisa de pesquisa. Hoje a medicina, ela não é mais medicina do achismo. Medicina baseada em evidências. Então, a gente tem que fazer vários estudos randomizados, estudos de diversas formas pra comprovar isso. E que não tem. Não tem. O fato é que não tem. Se a gente olhar no Google e colocar desnutrição hospitalar, em medicina humana vem um monte de artigo científico. Um monte de artigo científico falando do perigo da... Sim, Vitória, tinha veterinário. É isso que eu fiquei muito assustada. A Vitória tá perguntando se tinha veterinário nessa entrevista. Não, dessa da TV, não. Dessa da TV, não. Mas tem muitas entrevistas na internet que são veterinários, que defendem a causa. Ok. Respeito totalmente. Mas a gente que não concorda com esse tipo de alimento, a gente tem que esclarecer e falar bastante disso. Porque a longo prazo a gente vai ter muitos distúrbios aí, né? De desnutrição. De diversas ordens. De diversas ordens. Eu queria deixar aqui um gancho pra uma outra oportunidade, pra gente falar sobre o WhatsApp. O WhatsApp é um outro problema que a gente tem. Eu gosto muito do WhatsApp pra falar com o cliente. Adoro. Só que é outro assunto que a gente tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, na tentativa de ajudar, o WhatsApp pode virar um perigo. Contra o veterinário, inclusive. Porque na tentativa de ajudar rápido o cliente, a gente pode assumir uma responsabilidade virtual muito perigosa. Porque a gente não tá vendo o paciente. Uma coisa que acontece muito é um cliente me mandar exame pro WhatsApp. Eu acho ótimo. Facilita a comunicação, a gente vê quando dá, responde quando dá. Acho ótimo. Mas interpretar exame no WhatsApp não é examinar o animal, né? Porque a gente viu um número que a gente viu o estado clínico do paciente. Então, aí, aqui eu vou deixar uma frase do doutor e professor Miguel Couto, médico. Que é homenageado daquele grande hospital aqui no Rio de Janeiro. Hospital Miguel Couto, ali na Gávea. E a frase dele é a seguinte. A gente vai tratar o exame ou vai tratar o paciente? Né? A gente trata o exame ou trata o paciente? Então, quando alguém me... Às vezes é um cliente que eu não vejo há muito tempo e manda o exame. Tá, posso dar uma opinião matemática em relação àquele exame, né? Mas a gente nunca tá vendo o paciente. O grau de desidratação. Qual é o grau de desidratação do paciente na hora daquele exame de sangue, daquela coleta? Se ele tiver desidratado, vai ter hemoconcentrado. Então, pode vir um hemograma perfeito e o animal está anêmico. Porque ele está hemoconcentrado. Isso acontece muito, inclusive, na minha rotina. Porque eu trabalho com nefrologia e muitos pacientes são poliúricos. E aí, o hemograma tá disfarçado. Então, é muito importante também, né? A gente falar sobre isso. Hoje é sexta-feira à noite. Eu tô até impressionada com o número de pessoas que entraram. Achei que quase ninguém fosse ver essa live. Sexta-noite, tô em casa. Mas amanhã é um trabalho, né? E achei que ninguém fosse ver. Então, o recado é basicamente esse. Falei só um pouquinho do WhatsApp, mas não é o assunto do dia. A gente pode marcar outro dia pra falar sobre isso. Mas... Oi, Vivi! Mas a preocupação é realmente em relação a alimentos vegetarianos pra cães e gatos. O perigo que isso pode causar a longo prazo. A gente pode defender essa bandeira. Se um dia tiver estudos científicos que comprovem que esse tipo de dieta não vai trazer malefício pro cão. Pro gato, a gente sabe que já traz. Então, não dá. Rafael, você queria fazer algum comentário? Rafael Souza. A gente teclou antes um pouquinho sobre isso. Ele também se preocupou com essa matéria. Só que eu não sei se você tava... Você se preocupou, mas eu não entendi qual lado da história. Se era defendendo ou se era... Não vou dizer condenando porque eu não gosto dessa palavra. Quem condena julga. A gente não tá aqui pra julgar ninguém. Mas... Discordar. A gente cresce em grupo quando a gente tem um grupo heterogêneo. Se cada um pensa diferente, a gente cresce. Agora, se todo mundo é igual, a gente acaba ficando na mesma. Então, eu queria realmente que alguém que defenda essa linha comentasse aqui o seu ponto de vista. Gato não tem a menor possibilidade de ser vegetariano. Não tem como. Não tem essa possibilidade. Então, não façam isso com os gatinhos, por favor. Se você tem um gatinho, se você é vegetariano, vegano, ótimo. Seu gatinho não pode ser. Conheço várias pessoas que são vegetarianas e veganas e que têm seus animais carnívoros, que é normal. Eu acho até que é mais difícil... Uma pessoa... A Rafael falou defendendo, claro. Eu acho mais difícil um tutor vegano ou vegetariano dar alimentação natural para seu cão. Eu acho isso mais difícil. É mais fácil uma pessoa que não é vegetariana dar alimentação natural para o cão. Por quê? Porque a pessoa que é vegetariana ou vegana, ela não vai conseguir botar carne na comida do seu animal. Porque ela não manipula a carne, né? Eu acho demais quem é vegetariano e vegano. Humano, né? Então, esse tutor, normalmente, ele vai ter mais facilidade para dar ração para cães e gatos. E no caso de gatos, por favor, dieta úmida, sachê. Claro que hoje em dia eu pego animais e gatos de 15 anos. Dificilmente um gato de 15 anos vai mudar seu hábito. Eu até tento. Eu atendi ontem um no Leblom assim. Ele é renal crônico, um persinha de 15 anos. Eu sugeri, aos poucos, introduzi o sachê porque é o ideal para gato. Mas ele não curtiu muito, não. Mas é difícil com 15 anos. Agora, o tutor, né? Que é vegano ou vegetariano, ele não vai cortar carne para fazer alimentação natural para o animal dele. Então, é melhor que ele continue na ração. Já que ele não vai conseguir manipular a carne. Ele não vai comprar carne. Ele é contra isso. Super respeito. Então, que dê ração. Porque as rações também são maravilhosas. As superprêmios. Elas não deixam nada a desejar. Eles têm excelentes marcas no mercado. Nada de ração de supermercado, hein, gente? Nem se é cheio de supermercado, pelo amor de Deus. Porque a ração de supermercado é cheia de corante, é cheia de sal. Não significa que você está dando um alimento colorido, pelo amor de Deus. A gente nem entrou nesse assunto aqui. Ração boa é a ração superprêmio. São essas marcas conhecidas que vendem na pet shop. Essas de supermercado, não. Isso aí é McDonald's para cão e para gato. Eu realmente não estou conseguindo ver a maioria dos comentários. Eu acho que eu ainda tenho que me familiarizar com essa história de live. Que eu faço e nem sempre eu vejo tudo. Gente, eu acho que eu deixei o recado aqui. Eu não estou conseguindo interagir com vocês porque não está aparecendo. O comentário está passando muito rápido. Mas eu acho que mudou agora aqui na live. Não aparece só o comentário. Aparece também quem está assistindo. Então, está passando muito rápido. E vou me despedir de vocês aqui. E vou continuar nos comentários teclando. Que aí eu posso trocar ideia com vocês. Tá joia? Vamos propagar essa ideia. Que cão e gato não podem ser veganos. Eles são carnívoros. Sim, que o cão se adapta à nossa dieta. Mas, na verdade, eles são, cientificamente, eles são carnívoros. O gato é hipercarnívoro. O gato não tem a menor possibilidade de se tornar vegetariano. Apesar de algumas pessoas defenderem essa bandeira. E a dieta ideal para gato é a dieta úmida. Sachê. Temos excelentes marcas no mercado. E, ao contrário do que algumas pessoas me perguntam. As pessoas falam, ah, mas o sachê tem muito sal. Não é verdade. Tem menos até, inclusive. Tá? Então, quem tiver aí alguma dúvida que eu não tenha visto. Passar no comentário. Me perdoa. Vou responder depois. E nós que somos veterinários. A gente tem que falar sobre esse assunto. Com os nossos clientes. Enfim. Com os nossos amigos. Com os nossos vizinhos. Para a gente não ter problema de nutrição. E problemas graves a longo prazo. Galera. Obrigada pela tua presença aqui na sexta-feira de noite. Beijo grande. E bom final de semana para vocês. Vou ficar de olho nos comentários. Beijo. 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 Será que eu finalizei? Acho que não. Tchau. Tchau.